Fala galera, beleza? Eu sou o Jusso Biserio, bem-vindo aí ao canal Tutodons e galera eu trago-lhe uma novidade o cold versão atualizadíssima portátil para computador, ainda não fiz uma espécie de programa web desse módulo para celular, ainda não tem jeito, mas ainda estou trabalhando nisso aí, mas é portátil para o computador ou seja, ele não exige instalação e está 100% configurado e bem mais leve, pelo menos 40% mais leve ou seja, ele vai rodar em qualquer computador, até porque o computador da Xuxa ele vai rodar eu vou mostrar para vocês aqui como funciona, eu fiquei 4 semanas, ou seja, 1 mês trabalhando nele ele tem a logo aqui, está um pouco bugada, mas é a logo do canal mesmo, viu galera? é a logo aqui do canal oficial, prontinho, olha galera, ele já está em português e detalhe, se vocês virem aqui em addon ele já tem os addons necessários aí para rodar addons de vídeo, não precisa instalar mais nada, ele já tem os plugins necessários outra coisa muito interessante, vou mostrar aqui para vocês também, se vocês quiserem formatar ele, é bem simples galera você vai sair do code, fecha o code aí e simplesmente vocês vão apagar essa pasta aqui, que é a pasta de configuração dele o inacreditável vai acontecer agora, eu formatei ele, beleza, quando eu abrir, aí não vou ter que fazer aquela configuração lá toda de novo colocar em português, ativar fonte desconhecida, nada, ele já vai vindo do mesmo jeito, pronto, formatei ele, já vai vir em português do Brasil tá, olha aqui, eu vou simular aqui que eu vou instalar um addon, só para mostrar para vocês que fonte desconhecida já está ativada, pronto, tá vendo só, aqui ó, que é meu HD externo, viu só, que facilidade galera então está aí, é a versão atualizadíssima aí do code, tá, e portátil, lembrando que essa versão é para computadores de 32 bits ela vai funcionar também em computadores de 64 bits, com menos desempenho, claro né, mas é para um PC de 32 bits portátil, tá, se você tem uma máquina de 64 bits, ela vai rodar de boa, mas eu ainda vou fazer essa versão portátil para PCs de 64 bits, ok, é isso aí, espero que vocês tenham gostado, se gostou deixa aquele like, caso queira inscreva-se no canal, muito obrigado pela atenção de sempre e fui! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL